Olá galerinha, tudo beleza com vocês? Bom galerinha, não fechou, hoje eu vou mostrar pra vocês o fone que eu ganhei de aniversário do meu pai, gente Ele é headset, galera, isso mesmo, eu já vou mostrar tudinho Mas hoje já vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal que a gente tá rumo a 2k E ative o sininho nas descrições, porque eu já tô preparando o próximo vídeo, ele vai ser super e mega legal Então, bora pro vídeo Bom galera, mas então, eu vou mostrar pra vocês Gente, ó, primeiro, o meu fone, gente, que o meu pai me deu de aniversário Ele é o headset, tá bom gente? O que muda no fone do headset pra um fone que não é headset? Gente, o fone headset é mais pra pessoas gamers, sabe? Que grava vídeo, às vezes a gente grava vídeo ao vivo, no facebook, no youtube De gravar no sifire, amulgando, um monte de coisa, gente Então, isso aqui é mais um fone pra gamers E também, gente, ele tem, como é pra gamers, né gente? Tem essa parte aqui, ó Ó Aqui, gente, ela é tipo um microfone pra pessoa poder falar, tá? Pra lidar pra gamers não ficar muito ruim É... Qual o... O que mais que a gente botou? Acho que fica isso, né mãe? Então, headset, né? Ele veio com um cabo também pra ligar no computador É, gente Caso a pessoa queira jogar pelo computador Vou mostrar pra vocês Mas, gente, ele não é de bluetooth não, tá gente? Ele é de cabo Até porque, gente, eu prefiro de cabo mesmo Porque eu não sei vocês, comenta aqui Mas, gente, eu tenho muito problema Porque eu sempre esqueço de colocar pra carregar E eu vou pegar Eu fico até triste Porque não tem bateria Então, eu prefiro de fio mesmo E eu aconselho vocês de fio Porque sem fio é ruim por causa disso, né? Sim Gente, veio esse outro fio aqui, gente, ó Que ele, galera Ele é pra quem usa no computador A maioria dos gamers, gente Usa no computador Mas alguns usam no celular Eu já uso no celular, tá, gente? Porque eu prefiro o celular, gente Porque o computador, eu acho Sei lá, gente, sabe? Eu não consigo gravar tela, gente, sabe? Gente, eu prefiro o celular Eu prefiro o celular Então, gente Aí veio esse fio, ó Ele, gente Quando veio Ele veio assim, ó Grudado Assim, ó Então, né? Veio assim, grudado Eu, gente Até tava usando ele assim Porque eu pensei que não dava pra tirar, sei lá Que tinha que usar assim Tipo Assim, ó Tinha que usar assim Com esse tanto de fio Só que aí Quando meu pai chegou Ele falou Que tinha que tirar essa parte Eu já tirei Aí Esse outro fio aqui Aí, gente Peraí Não, gente Eu tinha que tirar a parte errada Eu tinha que tirar essa parte aqui Ótimo É Aí, gente Eu deixei Esses fios guardados E fiquei só com Essa parte aqui Que é que você encaixa No seu celular Eu vou pegar O meu aqui Voltando Eu vou pegar o meu aqui De amostra Ó Tá vendo que tem Tá vendo que tem Por aqui Em cima Eu não sei o celular De vocês O meu Pra encaixar Essas coisas Fica aqui em cima O meu Antes tava aqui embaixo O meu Fica aqui em cima Só você encaixar Todo tremendo É porque você derrubou O celular É Assustou Você encaixa Você já pode jogar O seu jogo Seguir Mas Tá contrário Tá O fono Aí você fica Gente É bem legal Né E gente Ó De qual que eu prefiro Se é tipo O headset Ou aquele Gente Os outros Sem ser O headset É muito bom Mas depende Muito Gente Tipo Se você joga O jogo Se você não joga Se você não joga O outro É bem Assim É bem bom Também Porque 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 é menos caro E tipo É mais barato E tipo Você pode usar Ele tranquilamente Agora se você joga Jogo Esse aqui Não Se você joga Jogo Não Se você é gamer Grava digitais Esse daqui É melhor Aqui a caixinha Dele Gente Tá É Tem 3 anos De garantir O valor Qual foi o valor Você lembra Foi 200 e pouco Né Que pagou 200 É Foi 200 e pouco Isso Foi 200 e pouco Gente A gente vai deixar O link Da onde comprou Aqui embaixo Tá Foi o lugar Mais em conta Que o pai dela Achou Gente É Se você tiver Interesse Em saber Mais coisas Uma dica Eu não sei Que cidade Eu moro Aqui em São Paulo Não Estado de São Paulo E cidade Ribeirão Preto E gente Eu fui na cidade Que tem uma cidade A gente tem várias lojas E tem coisas mais baratas Mas são boas Eu fui na cidade Gente Assim Eu não achei Gente Eu Meu pai Minha mãe Minha irmã Foi A gente Não Achou Nenhum Assim Tipo Cor Rosa E Do E Headset A gente Não achou A gente Achou Mas era Bem mais caro Do que a gente Achou Esse daqui Gente Era muito Mais caro Então Eu aconselho Vocês a Comprarem Pela internet Mesmo O melhor O que a gente Achou Também Era só Entrada Para computador Não Tinha Entrada Para celular Tem que ver Isso Também Quando vocês Foram Comprar Sempre Que vocês Foram Comprar A gente Vê se Comprar Na internet Ou Não Vocês Perguntam Lá Para Vendedor Alguém Que trabalha Na loja Ou Se Vendedor Se O Se O Fio É Para Entrada De Computador Ou E Ele Ele Para E Não Era Fácil A gente Comprar Por A gente Põe Dinheiro Jogado No Língua Para Pression Muito Para E Outra Gente Ele é Tão Bom Que Essa parte Dele Aqui Ela Abafa Bem Sabe O Barulho Na hora Que você Coloca Olha Ele é Massinho Está vendo Abafa Bem Para Caramba Você Quase Não Ouve Na hora Que está Com Ele No ouvido Igual Para Ela Que faz Aula Online Pelo Computador É Ótimo Ela Conecta Pelo Computador O fio E pronto Já tem O headset Precisa Falar Que a professora Já fala Ali Também Gente Ah Tá Esse Negócio Aqui Está vendo Esse Negocinho Branco Gente Que Fica Envolta Aqui Então O meu Pura Minha Irmãzinha Elas Tem Quatro Anos Por Ela Ficar Arrancando Pois Ela Pegue Arranca Gente Eu A maioria Das Vez Eu Vim Pegar Ele Para Jogar E Tava 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 Fora Onde O cachorro Trego Gente Achei O negócio Entragado Fui Falar Para Minha Mãe Ela Se Me Encaxar Então Gente Se Soltar Se Alguém Se Alguém Na Casa De Tirar Não Se Preocupe Gente É Só Vocês Irem Colocando Encaxando Aqui Super Fácil Pode Demorar Tipo Demora Quanto Sete Muitos Pode Lavar Pode Limpar Não Nem Isso Alguns Segundinhos Coloca Fácil É Muito Fácil Então É Isso Gente Lembrando Então É Isso Gente Lembrando Qualquer Dúvida Qualquer Coisa Que 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 Eu Não Falei Qualquer Dúvida Mesmo Vocês Podem Comentar Aqui Embaixo Nos comentários Todo Mundo Então É Isso Gente Beijo Então Tchau Galerinha Até o próximo vídeo A clarinha já vai no next site TIRURURU 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 TIRURURU